Representantes do município de Balneário Arroio do Silva, localizado no sul de Santa Catarina, estiveram na Assembleia Legislativa para divulgar a 29ª Festa do Peixe. O evento será realizado de 23 a 26 de junho na Praça Central da cidade e terá entrada franca. Com 14 mil habitantes, Arroio do Silva atrai milhares de turistas durante a temporada de verão, mas também tem na pesca uma de suas principais atividades. O prefeito do município falou sobre as atrações da festa. Nós temos muitas apresentações culturais açorianas durante sexta, sábado e domingo. Nós temos uma gastronomia farta em frutos do mar, peixe assado, peixe frito, pirão de peixe, bolinho de peixe. Então nós temos dois grandes restaurantes, temos mais oito box com aperitivos também tudo, camarãozinha melanesa, camarão ao alho e óleo, tudo que vem do mar. É berbigão, marisco da pedra, maçambeque, marisco. Então é farta a nossa gastronomia, mas junto a gente tem algumas coisas que o município cultiva hoje. O mel, nós temos a feira do mel, nós temos a feira do artesanato, nós temos os clubes de mães. Então a gente resgata toda a história e traz para a população que nos visita no inverno conhecer a realidade do nosso município. A rainha, Sharon Cortez, fez o convite oficial para a 29ª edição da Festa do Peixe. Estamos aqui para convidar todo mundo para prestigiar esse evento com a gente, do dia 23 a 26 de junho, no Balneário Rui do Silva. Vai ter muito peixe, muita atração do município e todos os shows são de graça. Então leve a família, os filhos, o evento para toda a família. Então leve a família, os filhos, a família.